Contra choro não tem argumento Se tem saudade, tem sentimento Essa dor não é dor que se cura em casa Pro meu estado, só chá de alvo Já cheguei no lugar das cadeiras amarelas Onde uma voz e violão é pago pra aumentar a dor Cada moda que toca é uma garrafa aberta Já tomei tanto que tomei o microfone do cantor Alô, sol! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto Alô, sol! Se eu desafinar É porque eu tô sofrendo ao vivo Alô, sol! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto Alô, sol! Se eu desafinar É porque eu tô sofrendo ao vivo Quem canta Os males Espanta Coração doído Dá esse microfone aqui, vai! Alô, sol! Isso é churrasco! Vai, Maraísa! Contra choro não tem argumento Se tem saudade, tem sentimento Eu sei Essa dor não é dor que se cura em casa No meu estado Só achar de alcool Já cheguei no lugar das cadeiras amarelas Onde uma voz e o violão é pago pra aumentar a dor Cada moda que toca é uma garrafa aberta Já tomei tanto que tomei o microfone do cantor Alô, sol! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto Alô, sol! Se eu desafinar É porque eu tô sofrendo ao vivo Alô, sol! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto Alô, sol! Se eu desafinar É porque eu tô sofrendo ao vivo Alô, sol! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto Alô, sol! Se eu desafinar É porque eu tô sofrendo ao vivo Quem canta os males espanta De um coração doído Alô, sol! Quem gostou faz barulho aí, Mari Maraíza! Quem não é que sou a barulha! Essa moda é pipoco, minha gente! Isso é sucesso! Assim, ó! Vai! Ela dizia, vai ser fácil Logo cê vai me esquecer Terminar vai ser bom Ficar tranquilo cê vai ver No começo não foi bem assim Confesso que quase morri Se meus amigos não me ajudassem, talvez não estivesse aqui Aí você apareceu no nada, aí perfeito a minha vida fez Hoje eu vejo que ela tava certa, tenho que agradecer minha ex Porque se eu não perdesse ela, eu nunca ia achar você Porque se ela não partisse, eu não queria me entender E nem saber que dias melhores ainda estavam por vir Agradeço a minha ex por ter você aqui Ela dizia, fica calma, que tudo vai se ajeitar Conheci outra pessoa, não posso mais continuar E eu me perguntava noite e dia, será que o problema sou eu? E a esperança que eu tinha no amor, quase que de vez morreu Aí você apareceu no nada, aí perfeito a minha vida fez Hoje eu vejo que ela tava certa, tenho que agradecer minha ex Porque se eu não perdesse ela, eu nunca ia achar você Porque se ela não partisse, eu não queria me entender E nem saber que dias melhores ainda estavam por vir Agradeço a minha ex por ter você aqui Oh, 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 oh A nossa quase cama me levou ao limite E essa liberdade em me ter nas mãos, isso não existe Quando bate a carência, a sua vontade bate na minha porta Coração se irritou, perdeu a paciência Seu quase amor pode dar nem a volta Das duas numa, ou você me assume ou fica com a saudade E paga pra ver, viver com outra vai ser choque de realidade E das duas numa, ou você me assume ou fica com a saudade E paga pra ver, viver com outra vai ser choque de realidade Assume logo antes que seja tarde O seu quase beijo, a nossa quase cama me levou ao limite E essa liberdade em me ter nas mãos, isso não existe Quando bate a carência, a sua vontade bate na minha porta Coração se irritou, perdeu a paciência Seu quase amor pode dar nem a volta Das duas numa, ou você me assume ou fica com a saudade E paga pra ver, viver com outra vai ser choque de realidade E das duas numa, ou você me assume ou fica com a saudade E paga pra ver, viver com outra vai ser choque de realidade Assume logo antes que seja tarde E das duas numa, ou você me assume ou fica com a saudade E paga pra ver, viver com outra vai ser choque de realidade E das duas numa, ou você me assume ou fica com a saudade E paga pra ver, viver com outra vai ser choque de realidade Assume logo antes que seja tarde Quem gostou faz barulho E das duas numa Desculpa, ela não tá à venda, mas muito obrigado Dentro dessa caminhonete tem muito de mim guardado Muitos sonhos, lembranças do passado Eu sei, ela tá meio suja, meio empoeirada Trouxe ela aqui no posto só pra dar uma lavada Faz um tempo que ela não sai de casa No rádio tá o mesmo CD desde 2007 Atrás do bando tem uma jaqueta e um canivete Tem coisas nessa vida que jamais se esquece Quando a saudade bate Eu acelero os meus pensamentos Aumento o som, abaixo o vidro e o vento Me leva pro passado Quando a saudade bate Eu vou em busca de uma estrada de terra Eu dou zero e eu grito na janela Até a dor passar Que falta que você me faz, pai Que falta que você me faz, pai Obrigado Eu sei a caminhonete é linda, ela tá conservada Nunca teve um arranhão desde que ela foi comprada Motor diesel É forte, é tudo e nada No porta-luvas tem um adesivo do timão No painel a foto da minha mãe e um coração É, a saudade às vezes aperta, meu irmão No rádio tá o mesmo CD desde 2007 Atrás do banco tem uma jaqueta e um canivete Tem coisas nessa vida que jamais se esquece Quando a saudade bate Eu acelero os meus pensamentos Aumento o som, abaixo o vidro e o vento Me leva pro passado Quando a saudade bate Eu vou em busca de uma estrada de terra Eu dou zero e eu grito na janela Até a dor passar Quando a saudade bate Eu acelero os meus pensamentos Aumento o som, abaixo o vidro e o vento Me leva pro passado Quando a saudade bate Eu vou em busca de uma estrada de terra Eu dou zero e eu grito na janela Até a dor passar Que falta que você me faz, pai Que falta que você me faz, pai Desculpa, ela não tá à venda Mas muito obrigado Muito obrigado, pai Feliz dia dos pais pra todos vocês Pra aqueles que tem os seus pais E pra aqueles que não tem mais os seus pais Palmas pra vocês em Dayatuba Obrigado Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Nesse mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou seu homem Eu sou seu cacho Sou quem te ama Não me engana Eu sou seu macho Machucado de paixão E solidão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco com nada Você já conheceu Você já conheceu bem O garanhão da madrugada Eu sou seu homem Eu sou seu cacho Sou quem te ama Não me engana Eu sou seu macho Machucado de paixão E solidão O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de peão Estou feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei na espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom É difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é foi Se violeiro é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na cama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de peão é foi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na cama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama E se eu bebo Se eu vivo na noite Se eu gosto de farra É problema meu Não uso do seu dinheiro Da minha vida Cuido eu E se eu bebo É problema meu Se eu bebo na noite É problema meu Se eu gosto de farra É problema meu Não uso do seu dinheiro Da minha vida Cuido eu Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos Vamos quebrar tudo Isso aqui tá bom demais Vamos, vamos, vamos Vamos quebrar tudo Vamos, vamos Vamos quebrar tudo Isso aqui tá bom demais Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu focado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco ou chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Faz barulho pro nosso ídolo Faz barulho pra Daniel Só de raiva Eu falei que eu bebi Fiquei bem louco e beijei A boca de uma pessoa X Só de raiva Passei em frente àquela sua amiga fofoqueira Com uma amiga minha que não passa de parceira Já sabendo que a notícia ia rodar Pra cidade inteira Pra cidade inteira Falei que fiz e não fiz Só pra ver você torcer o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Falei que fiz e não fiz Só pra ver você torcer o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Só pra ver você morrer de raiva Quero ver as falinhas lá em cima Só de raiva Eu falei que eu bebi Fiquei bem louco e beijei A boca de uma pessoa X Só de raiva Passei em frente àquela sua amiga fofoqueira Com uma amiga minha que não passa de parceira Já sabendo que a notícia ia rodar Pra cidade inteira Pra cidade inteira Falei que fiz e não fiz Só pra ver você torcer o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Falei que fiz e não fiz Só pra ver você torcer o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Falei que fiz e não fiz Só pra ver você torcer o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Foi difícil e não fiz Só pra ver você torcer o nariz Só pra ver você morrer de raiva Vai dormir com saudade Eu de consciência pesada Sábado Sóbrio Sábado Sóbrio, música nova Normal Seria deixar a saudade bêbada Normal Seria te ligar depois de duas, três cervejas Mas não, não, não é mais a rotina do meu coração Mas não, não Realidade distorcida não altera a razão Hoje é o meu primeiro Sábado Sóbrio Sem nenhuma gota de ódio de você Esse é o melhor sentimento Que alguém que foi usado, desprezado pode ter Hoje é o meu primeiro Sábado Sóbrio Sem nenhuma gota de ódio de você Esse é o melhor sentimento Que alguém que foi usado, desprezado pode ter E joga lá no céu E vai! Meu pau Seria investigar se hoje ela vai sair Normal Era chamar algum amigo pra beber e pra me ouvir Mas não, 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 não é mais a rotina do meu coração Mas não, 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 realidade distorcida não altera a razão Hoje é o meu primeiro Sábado Sóbrio Sem nenhuma gota de ódio de você Esse é o melhor sentimento Esse é o melhor sentimento Que alguém que foi usado, desprezado pode ter Hoje é o meu primeiro Sábado Sem nenhuma gota de ódio de você Esse é o melhor sentimento Que alguém que foi usado, desprezado pode ter Que alguém que foi usado, desprezado pode ter Quem sabe canta, mãozinha nessa Como assim namorados? Algo de errado não está certo Como assim namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha Eu não bebia, eu não chorava Aí bebi, chorei Quando eu vi minha ex beijando aquele cara feio Aí chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim namorados? Aí bebi, chorei Quando eu vi minha ex beijando aquele cara feio Aí chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha Tão comemorando um mês E a gente terminou em seis dias Como assim namorados? Como assim namorados? Algo de errado não está certo Como assim namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha Eu não bebia, eu não chorava Aí bebi, chorei Quando eu vi minha ex beijando aquele cara feio Oh, bicho feio Aí chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim namorados? Aí bebi, chorei Quando eu vi minha ex beijando aquele cara feio Ah, foi vocês lá Ai, chorei Aí chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha Tão comemorando um mês E a gente terminou em seis dias Faz barulho aí Faz barulho aí Não vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras É com vocês lá no céu, solta a voz Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Vem Outra dessa se não achar Bem alto, vai Olha como ela já passa E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Quem tá apaixonado hoje é quem dá a turma fala aí Bonito! Vai ficar olhando Vai levar essa joia pra sua casa Ai, 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 ai Olha, você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa se não acha Outra dessa se não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa Vou fazer mais uma Acende a luz no celular Acende a luz no celular Outra dessa Joga no céu, joga no céu Luz acesa Olha como ela Camarote também Acende o celular Acende a lanterna E você ganhou de graça Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma lá no céu Mais uma pra gravar, vem Outra dessa se não acha Outra dessa se não acha E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Eu acordei com ela Enchendo o saco E meu violão Jogado no quintal Pega sua mara e sai daqui E volta só se for pra ter Uma vida normal Diz que eu vou ter que escolher Entre ela e a música Que isso bate o meu coração Só porque eu toco na balada E chego de madrugada Ela embaça com meu violão E quando minha moda vira rito Sua cabeça der um clique Me esquece, eu não te quero mais Não acreditava no meu sonho Já tô vendo a sua cara Quando me vê lá no top five E não se assuste Se no mar é outra sofrida Você se identifica demais Já tô enxergando o futuro de nós dois Você sozinha E eu estourado no Goiás Você se foi e eu fiz uma música Porque a nossa história eu precisava contar Eu cantei ela ontem no boteco E o pessoal filmando já começou a postar E do dia pra noite minha vida foi mudando Eu não tô acreditando no que aconteceu O meu vídeo tá viralizando E eu já nem lembro mais O pé na bunda que você me deu E quando minha moda vira rito Sua cabeça der um clique Me esquece, eu não te quero mais Não acreditava no meu sonho Já tô vendo a sua cara Quando me vê lá no top five E não se assuste Se no mar é outra sofrida Você se identifica demais Já tô enxergando o futuro de nós dois Você sozinha Eu estourado no Goiás E quando minha moda vira rito Sua cabeça der um clique Me esquece, eu não te quero mais Não acreditava no meu sonho Já tô vendo a sua cara Quando me vê lá no top five E não se assuste Se no mar é outra sofrida Você se identifica demais Já tô enxergando o futuro de nós dois Você sozinha Eu estourado no Goiás Fui convidado pra cantar num baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor E foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar no chó de oferecer pra ela Que ela subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar no chó de oferecer pra ela Que ela subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Ó meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem algum tempo Descei você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nova e nova que vem pra molhar Essa noiva É você Pra mim você é linda A dona do meu coração Que bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz Festa na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança moda sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido Engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe, mexe Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio Tem que respeitar o churrasco Esse pedaço de madeira com seis cordas Talvez seja o meu maior companheiro Só ele sabe tudo que eu tô passando E o que eu tô sofrendo Quanto álcool Quantos bares Quantos casos Quantos shows e corações quebrados Quantas vezes me ilude Eu nunca aceitei Eu nunca aceitei o nosso fim Mas se esse violão falasse Eu ia tá desesperado Ele sabe tudo de mim Dos meus erros, meu passado Se esse violão falasse Eu ia tá desesperado Se esse violão falasse Eu ia nele tocar fogo Pra ninguém nunca saber Que eu tô morrendo pouco a pouco Se esse violão falasse Se esse violão falasse Obrigado Esse pedaço de madeira com seis cordas E acompanhou Nas madrugadas, noite afora E viu os porres que eu bebi E as canções que eu escrevi pra ela Quanto álcool Quanto álcool Quantos bares Quantos casos Quantos shows e corações quebrados Quantas vezes me ilude Eu nunca aceitei o nosso fim Mas se esse violão falasse Eu ia tá desesperado Ele sabe tudo de mim Dos meus erros, meu passado Se esse violão falasse Eu ia nele tocar fogo Pra ninguém nunca saber Que eu tô morrendo pouco a pouco Se esse violão falasse Se esse violão falasse Eu ia tá desesperado Ele sabe tudo de mim Dos meus erros, meu passado Se esse violão falasse Eu ia tá desesperado Pra ninguém nunca saber Que eu tô morrendo pouco a pouco Se esse violão falasse Se esse violão falasse Se o meu violão falasse Gente, essa música eu fiz pra uma pessoa muito especial Quando parece que o mundo Tá de cabeça pra baixo Vem alguém com a melhor novidade E devolve a gravidade Quando parece que é tarde Pra viver o que viveu cedo Vem alguém que já falou sobre o mesmo E ele era bobo mesmo Quando parece que é passageiro O coração corre e esconde o chaveiro Te tranca no abraço e te faz refém de um beijo Ou quando é amor que supera o primeiro O coração fala, tá aqui o chaveiro E a gente não sai, a gente quer ficar por inteiro Quando parece que é passageiro O coração corre e esconde o chaveiro Te tranca no abraço e te faz refém de um beijo O quanto é amor que supera o primeiro O coração fala, tá aqui o chaveiro E a gente não sai, a gente quer ficar por inteiro Quando parece que é passageiro Quando parece que o mundo Tá de cabeça pra baixo Vem alguém com a melhor novidade E devolve a gravidade E devolve a gravidade Quando parece que é tarde Pra viver o que viveu cedo Vem alguém que já falou sobre medo E ele era bobo E ele era bobo mesmo Quando parece que é passageiro O coração corre e esconde o chaveiro Te tranca no abraço e te faz refém de um beijo O quanto é amor que supera o primeiro Quando é amor que supera o primeiro O coração fala, tá aqui o chaveiro E a gente não sai, a gente quer ficar por inteiro Quando parece que é passageiro O coração corre e esconde o chaveiro Te tranca no abraço e te faz refém de um beijo O quanto é amor que supera o primeiro O coração fala, tá aqui o chaveiro O coração corre e esconde o chaveiro E a gente não sai, a gente quer ficar por inteiro Oh! 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 Oh, 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 isso é churrasco 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 O cavão tá estralando, joga a cabina telha Pra começar a fumaceira Hoje é sucesso, não tem erro O povo já tá chegando E a cerveja tá brincando Abaixa o som que agora eu vou tocar modão ao vivo Taca a viola no meu peito, pode deixar comigo Tava contando os dias pra chegar o fim de semana Só pra fazer o que todo brasileiro anda Bebeja, amigo, carne boa e você do lado Oh, 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 isso é churrasco Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado Oh, 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 isso é churrasco Bebeja, amigo, carne boa e você do lado Oh, 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 isso é churrasco Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado Oh, 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 isso é churrasco O carvão tá estralando, joga a carne na telha Vai começar a fumaceira Hoje é sucesso, não tem erro O povo já tá chegando E a cerveja tá brincando Abaixa o som que agora eu vou tocar modão ao vivo Taca a viola no meu peito pra deixar comigo Tava contando os dias pra chegar o fim de semana Só pra fazer o que todo brasileiro ama Beleza, amigo, carne e boa e você do lado Isso é churrasco Esse é um calor que deixa todo mundo alucinado Oh, isso é churrasco Oh, isso é churrasco Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado Oh, isso é churrasco Oh, isso é churrasco Quem gostou faz carula aí, bem-vindos Isso é churrasco Que honra ter vocês aqui Boa noite, galera Boa noite, galera Boa noite, ideia tuba Uh Boa noite, meu amor Obrigado.